Bora minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo os vaqueiros aí Danilo, Tom Vaqueiro e o Vaqueiro Flavio aí botaram a reis criança da corda A reis criança aí do proprietário Zé Luiz e os vaqueiros aí botou corda na reis aí na disputa de um torneio Danilo, Tom Vaqueiro e Flavio tem confiança na disputa de um torneio cada vez os homens avançam e hoje eles estão felizes É isso aí minha galera boa e a vaca 3 segundos aí que correu ontem na vaquejada aí de cheiro da vaquejada a vaca aí foi embora É isso aí minha galera boa a vaca 3 segundos aí que correu ontem valendo a moto e foi-se embora E aí